Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer piruleta do pintinho da floresta Antes de começar a fazer um beijo pra Júlia Acompanha no Instagram Tá, vocês vão fazer o que começando? Quais os ingredientes? Chocolate Caminho Azena Águinha Pincel O rolinho Pastas americanas Laranja Branco, preto E as formas E as formas de fazer piruleta Vamos começar? Vamos Primeira coisa, o que vocês vão fazer? Derreter o chocolate A gente vai derreter o chocolate por 3 minutos no micro-ondas, né? Põe no micro-ondas Digita 3 minutos 3, 0, 0 Isso Vai esperar Isso Pronto, Alê Eu acho que já tá pronto Eu gostei E agora o que vocês vão fazer? Colocar 2 colheres em cada forminha Pode encher mais, né? Pode encher mais, né? Ah, já Isso Bem pouco Isso Prontinho, agora a Sofia Nessa aqui Nessa aqui Pronto, agora vocês vão pôr o Coletinho 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 E a Sofia Gira 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 Agora Tem que bater a forminha Na mesa Isso Agora eu Com a geladeira Pra gelar, né? Com a geladeira Vamos fazer a caminha do pintinho? Vamos usar o que? A pasta americana? Amarela Faz bolinha Primeiro Faz bolinha na mão, Sofia Faz bolinha na mão Agora vocês Vai desenrolar Desenrola Vai fazendo Até ele ficar Na bolinha Se ficar Muito Grudente Põe um pouquinho De maizena Isso Agora Tá bom Agora, né? Agora a gente vai pegar O que? A faminha Redonda Redonda Agora a gente vai fazer o bico Vocês vão cortar o laranjinho e o bico O bico, né? Uhum Isso tá bom Faz bolinha, Sussu Agora eu vou amassar Pronto Agora eu vou colar Vou pegar só um pouquinho de água Para colar o bico Bem pouca, tá? Bem pouca Vou agarrar o bico Tá bom Só para colar o bico Cola o bico É Só Pintinho Agora a gente vai fazer os olhinhos Dando pintinho É, do pintinho Usa a cor? A branca E a cor? Preta Primeiro a gente vai usar a branca Põe a agulha para colar o olho Põe a agulha Bem coladinho no bico Não, aqui, ó Põe Aqui, ó Assim, ó Isso, agora Cola os olhinhos Deixa assim, afunda Só não aperta muito Tá E os olhinhos Ó, os olhinhos você vai furar com, ó Com essa forminha É Então Olha Olha Tá ficando O piquinho Agora O piquinho Ele tira com palito de lente, né? Bem pouquinho Pra ver Ele quer Um olhinho Um olhinho Dá o outro olhinho O olhinho, ó Tira com palitinho Nossa Tira com palito de lente Agora Vocês vão fazer Ó Fazer o cabelinho Pega a pasta americana amarelinha, ó Vamos fazer o cabelinho E faz um pontinho Isso Mais água pra colar, né? Agora eu vou colar Sua fita não passa O cabelinho dele Mostra como ficou Mostra como ficou Eu piquinho Agora a gente vai ver Como as nossas pirulitas ficaram Na geladeira Uau Eles dão tão pronto Olha Vamos tirar Mostra como ficou Para os amiguinhos Verem Pirulito Agora vocês vão colocar Um pouquinho De chocolate na frente Aqui, ó Aqui, ó Aqui E depois colar A pasta americana Com colherzinha Olha Sofia, eu vou até secar um pouquinho Sofia, cola Isso, agora ele vai secar Mostra como ficou Deixa ele deitadinho Porque ele tá secando, ó Olha que bonitinho Põe aquilo lá Agora vocês querem experimentar O pirulito? Olha o pirulito que a gente fez Vem mais pronto Vai ficar desse jeito Larissa pega um e Sofia pega outro Olha Aí vocês podem experimentar O pirulito ficou uma delícia, né? Vamos dar tchau pros amiguinhos de agora? Tchau Se você gostou desse vídeo Se inscreva no nosso canal Tchau Até o próximo Vídeo Tchau 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 Tchau